Censo do IBGE chega a 90% dos moradores de Santa Catarina. Alta temporada, Florianópolis disponibiliza ônibus para testagem de covid em terminal urbano. Livro lançado na Assembleia relembra fatos catarinenses do período da Primeira República. E ainda, semana movimentada no Parlamento catarinense e saiba como está a agenda de atividades no Legislativo. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. Há três semanas para finalizar o prazo de entrega dos primeiros dados coletados pelo Censo Demográfico de 2022, Santa Catarina está entre os estados com o maior percentual de dados coletados. Ao todo, 86% da população de Santa Catarina já foi alcançada pelo recenseamento. Mesmo assim, a conclusão do levantamento terá atraso. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no início de dezembro, apontam que o Censo alcançou 80% da população do país. Em Santa Catarina, este percentual chega próximo a 90%. Mas o órgão já prevê atraso na conclusão do levantamento e a conclusão deve ficar para janeiro de 2023. Desde o início da operação, em agosto, até agora, foram recenseados mais de 136 milhões de pessoas em quase 60 milhões de domicílios no país. De acordo com o escritório do IBGE, no estado, Florianópolis e Balneário Camboriú são as cidades com maior atraso no levantamento de dados. São locais em que os pesquisadores têm maior dificuldade de encontrar as pessoas em casa ou mesmo de serem recebidos. A capital atingiu 68%, enquanto Balneário Camboriú alcançou 67% do total previsto pelo IBGE para ser visitado. O foco do IBGE no estado é intensificar os esforços para concluir os municípios com até 170 mil habitantes, pois são eles que dependem do número da população fornecido pelo órgão para saber o valor que vão ter direito no fundo de participação dos municípios. As cidades que não forem totalmente visitadas pelos recenseadores vão ter tratamento estatístico diferenciado a partir de janeiro do ano que vem. Entre as estratégias adotadas está o chamado disquicenso para os não pesquisados e o deslocamento de recenseadores com maior poder de convencimento para lugares de recusa. Os dados precisam ser enviados pelo IBGE até o fim de dezembro para o Tribunal de Contas da União, que é responsável pelo cálculo do Fundo de Participação dos Municípios, verba da União repartida entre os menores entes da federação. Dos 20 municípios mais populosos do estado, 11 já ultrapassaram a média da população nacional recenseada. Com 100,9%, Concórdia é o mais adiantado neste quesito, cuja população recenseada já ultrapassou a estimativa. Joinville desponta nacionalmente como o terceiro município mais adiantado dentre aqueles com mais de 500 mil habitantes. O censo em Santa Catarina também verificou o número de pessoas autodeclaradas quilombolas, que está em 3.575, o que significa 0,3% em relação à população brasileira. Já o número de indígenas no estado chega a 16.965, o que equivale a 1,14% da população indígena nacional até o momento. E agora um assunto importante na área da saúde pública. O verão está chegando e as autoridades de saúde alertam a população para a necessidade de aumentar a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O último levantamento, realizado pela DIV, registrou mais de 130 mil depósitos com água parada em Santa Catarina. Mais de 130 municípios catarinenses apresentam risco de transmissão da dengue. O número faz parte do novo levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti, divulgado pela DIV, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado. O estudo mostra que 20 municípios apresentam médio risco e outros 112 apresentam baixo risco de transmissão de dengue, febre chikungunya e zika. A boa notícia é que nenhum município infestado pelo mosquito foi classificado com alto risco de transmissão. No ano passado, o levantamento, realizado no mesmo período, apontou que 8,6% dos municípios com risco de infestação tinham possibilidade alta de transmissão das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Na época, 46,6% foram classificados como de médio risco. Mas as autoridades de saúde alertam que a redução do risco apontada pelo estudo deste ano não pode ser motivo para relaxar nas medidas de prevenção. A inspeção ocorre apenas em uma amostra dos imóveis e o número de recipientes com água pode ser muito maior que o apontado pelo levantamento, ainda mais após a chuva intensa registrada nos últimos dias. Nessa atividade, os municípios inspecionam, então, depósitos com água no ambiente à procura de larvas e mosquitos. Foram inspecionados mais de 150 mil depósitos com água. Comparando com o ano anterior, no mesmo período, foram mais de 50 mil. O que demonstra um aumento do número de depósitos no ambiente com água que podem se tornar criadouros para Aedes aegypti. Então, lançando um alerta para a comunidade, para a população, de que existem depósitos no ambiente que podem se tornar criadouros para Aedes aegypti e que devem ser eliminados. Dessa maneira, sim, evitar a transmissão das doenças aqui no Estado. A realização da pesquisa permite que os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de controle do mosquito Aedes aegypti. É preciso se preparar para o verão, período de maior ocorrência de casos. Com o aumento da temperatura e das chuvas, o ambiente se torna favorável para o aumento de focos. As autoridades de saúde pedem a colaboração da população catarinense para evitar a proliferação do mosquito. A Dile orienta que a população mantenha o cuidado na eliminação de possíveis criadouros da Aedes aegypti, já que nessa atividade do Lira, realizada em novembro, foram encontrados mais de 135 mil depósitos com água no ambiente. Esses depósitos podem se tornar um criador do mosquito, aumentando a proliferação do mosquito no ambiente. Desses depósitos encontrados com água no ambiente, a maioria foram pequenos depósitos móveis, que são pratinhos de planta, um brinquedo que ficou no ambiente, uma tampinha de garrafa. Outro tipo de depósito bastante encontrado foram lixos e sucatas e também os depósitos fixos, como calhas e piscinas. Então, esses tipos de depósitos requerem bastante atenção para sua adequação ou eliminação, quando possível, para evitar, assim, a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O último boletim epidemiológico divulgado pela DIV no final de novembro registrou 83.142 casos confirmados de dengue. Desse total, 80.620 são autóctones, com transmissão dentro do Estado. Também foram registrados 26 casos de chikungunya. Ao apresentar sintomas, a pessoa deve procurar atendimento médico para evitar o agravamento da doença. Os principais sintomas da dengue são dor de cabeça e dor atrás dos olhos, febre alta e dor muscular intensa. Os sintomas da zika são febre baixa, inchaço das articulações e manchas vermelhas na pele com coceira. Já a febre chikungunya provoca febre alta e dor intensa nas articulações, podendo causar limitação dos movimentos. Os agentes de saúde promovem uma série de ações de combate ao mosquito. Entre elas, o apoio técnico às equipes municipais, a capacitação de profissionais, a aplicação de inseticidas e o repasse de recursos financeiros para o enfrentamento da epidemia. Essas ações, alinhadas aos cuidados da população para eliminar ou adequar locais com água parada, fazem a diferença para a redução do risco de transmissão dessas doenças. E com a alta temporada de verão chegando, o volume de pessoas no estado triplica. Diante disso, a Prefeitura de Florianópolis decidiu transformar um ônibus de vacinação contra a covid-19 em um ponto de testagem da doença. Veja os detalhes na reportagem de Rubens Cardiga. Santa Catarina volta a ter alta de casos ativos de covid-19. O acréscimo é de 12% em relação à semana anterior. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, as regiões da Grande Florianópolis, Norte e Nordeste somam 45% de todos os casos ativos do estado. Por isso, a Prefeitura da capital decidiu agir. A Prefeitura de Florianópolis decidiu transformar um ônibus que fazia vacinação contra a covid-19 e percorria os bairros da cidade em uma central de testagem contra a doença. Ele está localizado aqui no terminal Cidade de Florianópolis, no centro da capital, sempre das 8 da manhã às 4 e meia da tarde, de segunda à sexta-feira, até o final de dezembro. As portas da temporada de verão, que segundo as autoridades de turismo do estado, promete ser uma das mais movimentadas dos últimos anos, os dados da vacinação contra a covid-19 preocupam os profissionais de saúde de Santa Catarina. Enquanto a primeira dose foi aplicada em 93,82% da população, a segunda tem um percentual de 89,25%. O dado preocupante é a partir da terceira dose, chamada de primeiro reforço, que só chegou a 55,10% dos catarinenses maiores de 12 anos. Em relação à quarta dose, disponível para a população acima de 30 anos, apenas 901.630 pessoas receberam o imunizante, o que corresponde a 21,30% dos adultos com mais de 30 anos que moram em Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo, na série de entrevistas com os deputados eleitos, Jerry Comper ocupa o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias, e agora para falar de saúde. O programa Nossa Saúde desta semana traz o tema Dezembro Vermelho. A campanha marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV e a AIDS, além de outras infecções sexualmente transmissíveis. No programa Nossa Saúde desta semana vamos falar sobre AIDS. Dezembro é o mês de luta contra essa doença. Vamos saber como estão os índices em Santa Catarina e as formas de prevenção e tratamento. Tudo isso e muito mais com a médica infectologista Regina Valim. A gente espera por você. Até lá. Nesses últimos anos a gente tem diminuído o número de casos, mas ainda é pouco. O ideal é o que? É que eu faça diagnóstico sempre de pessoas portadoras do HIV. Porque essas pessoas eu consigo ter uma ação efetiva e recuperar a imunidade de forma eficiente. Já tem esquema de tratamento que a pessoa toma medicação uma vez por mês. Já está se tentando avançar principalmente em tecnologias de tratamento que sejam facilitadoras para a pessoa que está tomando remédio, que está infectada. A vacina a gente ainda vai levar algum tempo realmente. Acredito que também chegaremos lá. Mas a gente não pode relaxar. O primeiro de dezembro nos lembra de forma muito importante que o HIV ainda está entre nós. E a gente tem que ser alerta e tem que ser vigilante. O programa Nossa Saúde, com todas as informações, estreou hoje na programação da TVA e também já está disponível no nosso canal do YouTube, arroba Assembleia SC. Eleições 2022, nas entrevistas com os deputados eleitos, Jerry Comper fala sobre a expectativa para o segundo mandato na Assembleia Legislativa. Eu sempre tenho falado que a minha bandeira são as pessoas. Porque saúde, educação, infraestrutura social, tudo é importante, tudo. Mas para ser importante são as pessoas que têm essa importância. Então, sempre gosto de falar e frisar que o trabalho como legislativo, como parlamentar, ele tem que continuar. Porque nós somos eleitos, nossos 40 deputados, para as duas coisas, legislar e fiscalizar. Mas a gente vai além disso. De quinta a domingo, de quinta a segunda, quando a gente percorre as nossas bases, é onde a gente encontra realmente a necessidade que a gente traz para o Parlamento catarinense para isso se transformar em leis, para isso se transformar em melhoria para o cidadão catarinense. Por isso, a frente nossa de trabalho aqui no Parlamento catarinense sempre foi e sempre será, principalmente as pessoas. E hoje à noite também tem atividade na Assembleia Legislativa. Daqui a pouco, às sete horas, acontece aqui no Parlamento um evento promovido pela Fundação de Apoio ao Emosque e ao CEPOM de Santa Catarina. A cerimônia Doadores de Esperança irá reconhecer 115 doadores da Fundação entre os anos de 2020 e 2022. A repórter Deluana Bus vai acompanhar o evento e traz mais informações. Boa noite, Delu. Olá, Gisele. Boa noite. A FAES, que é a organização social que faz a gestão do CEPOM, do Emosque e do SAMU aqui em Santa Catarina, promove na noite de hoje, a partir das sete horas, um evento em homenagem às instituições, empresas, parlamentares e diversas pessoas físicas que colaboraram com o repasse de recursos para a Fundação entre 2020 e 2022. No total, 115 doadores serão homenageados em uma cerimônia que será realizada no auditório da Assembleia Legislativa. É uma homenagem importante, já que essas doações ajudam a viabilizar os atendimentos prestados via SUS, o Sistema Único de Saúde, no tratamento do câncer, na doação de sangue e nos atendimentos de emergência. A cerimônia completa vai ser transmitida ao vivo pela TVA e depois ficará disponível no YouTube da Assembleia Legislativa. Gisele. Obrigada, Deluana, pelas informações. E como ela falou, então, a partir das sete horas, a TVA transmite essa atividade. Você pode acompanhar tanto pela TV quanto pelo nosso canal no YouTube. E você vai ver depois do intervalo, foi lançado um livro na Assembleia Legislativa que relembra fatos catarinenses do período da Primeira República. De volta com o TVA Notícias, a obra literária História de Santa Catarina na Primeira República traz importantes fatos sobre a história de Santa Catarina no período imediatamente posterior à proclamação da República. O lançamento do livro aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. O início do século XX é marcado por uma guerra motivada pela disputa de terra. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, matou cerca de 10 mil pessoas na região de divisa entre os estados de Santa Catarina e o Paraná. Esse é um dos temas abordados no livro História de Santa Catarina na Primeira República, que, segundo os historiadores, ocorreu do fim do período imperial, em 1889 até 1930, com a Revolução liderada por Getúlio Vargas. A publicação, de autoria de diversos historiadores do Estado, e organizada por Vanderlei Machado e Ana Alice Branquer, foi lançada no hall da Assembleia Legislativa. São 15 capítulos com temas diversos, o movimento negro, os trabalhadores e as trabalhadoras durante a República, os artistas, os pintores, Eduardo Dias, sobre os indígenas, como é que os indígenas se organizaram durante a Primeira República, foi quando foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, e como que isso tudo ocorreu aqui em Santa Catarina. São 15 temas que, segundo a organizadora, ainda estão muito presentes na atualidade e ajudam a compreender a realidade do Estado com olhares de historiadores contemporâneos, mas que dialogam com o período retratado no livro, a chamada Primeira República Brasileira, como é o caso do trecho que aborda a questão da população negra em Santa Catarina, que tinha acabado de ser libertada da condição de escrava, um ano antes da proclamação da República, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. A presença negra em Santa Catarina, seja no período ainda do século XIX ou início do século XX, ela vai para além da escravidão. Então o que a gente traz no livro é justamente essa presença nos clubes negros, nos jornais, os intelectuais negros que fizeram parte de Santa Catarina. Garcia lembra ainda que o Estado teve um político negro de destaque nesse período, que foi Abdom Batista. Ele nasceu na Bahia, formou-se em Medicina, mas fez carreira política em Santa Catarina, onde foi prefeito de Joinville, deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa, além de deputado federal, senador e vice-governador. Ele também dá nome ao município no oeste catarinense. Pouco conhecido que este ano completa o centenário de morte dele. Então essa valorização dos personagens negros que residiam ou que estiveram em Santa Catarina traz luz a temas pouco conhecidos, muitos deles omitidos pela historiografia oficial e que agora as pessoas terão a chance de conhecer um pouco mais com essa obra aqui sobre Santa Catarina e a Primeira República. E logo mais às sete horas da noite tem mais um lançamento de livro aqui na Assembleia Legislativa. A obra Grandes Nomes da Arquitetura Catarinense, Arquitetura Moderna. A repórter Maria Helena Sares vai acompanhar o lançamento e traz os detalhes. Boa noite, Maria. Boa noite, Gisiele. Este livro é o segundo volume de uma série que teve início em 2014 com o tema Planejamento Urbano. O objetivo é destacar um momento importante da história da arquitetura de Santa Catarina, valorizando a trajetória e a obra de 12 grandes nomes da arquitetura moderna do Estado definidos por um comitê editorial. Entre esses nomes estão Moisés Lys, Egon Bels, Roberto Félix Veronese e Pedro Paulo de Melo Saraiva, que é o arquiteto, autor do projeto deste prédio, o Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, inaugurado em 1970. Além desses 12 grandes nomes, o livro também tem uma sessão chamada Expressões, reunindo projetos de vários outros profissionais que também se destacaram na arquitetura moderna de Santa Catarina. Então, daqui a pouco, às 7 horas, acontece aqui no Hall do Palácio Barriga Verde, o lançamento deste livro, com a presença de engenheiros, arquitetos e urbanistas, entre vários outros convidados. A publicação tem uma tiragem de 300 exemplares e distribuição gratuita e dirigida, mas é possível acessar, para leitura completa, a publicação no site www.grandesnomes.arque.br. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Maria, pelas informações. E olha, a agenda desta semana aqui no Parlamento catarinense está movimentada. Confira a programação. Nesta terça-feira, dia 13 de dezembro, às 9 horas, reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Às 9h30, reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 10h30, reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Às 11h, uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. À 1h da tarde, reunião da Comissão de Segurança Pública. À 1h30, reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Às 2h da tarde, sessão ordinária. Às 5h, reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. E às 7h da noite, um ato parlamentar solene em homenagem ao professor Marco Aurélio da Rosa. Na quarta-feira, dia 14h, a agenda começa às 8h com o Simpósio Catarinense de Imunização. Às 9h, reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No mesmo horário, reunião da Comissão de Saúde. Às 10h, reunião da Comissão de Assuntos Municipais. E também às 10h, reunião da Comissão de Finanças e Tributação. À 1h30, reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. Às 2h da tarde, sessão ordinária. E às 6h da tarde, a solenidade do Prêmio Destaque de Enfermagem 2022. E na quinta-feira, dia 15 de dezembro, às 9h, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Às 10h, uma reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação. E de Trabalho, Administração e Serviço Público. E à 1h da tarde, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Aborto, que acontece com portas fechadas e que deverá ter a apresentação do relatório conclusivo. Lembrando que essas atividades têm transmissão pela TVA e também cobertura completa de todos os veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. E o TVA Notícias fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e continue acompanhando a nossa programação. Boa noite e até amanhã.